O Sol O Sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo Final A história Do bem e do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade Desaparecer O Sol O Sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história Do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade Desaparecer Um A 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 É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol